O evento foi promovido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa através do projeto Interagindo, que busca compartilhar experimentos bem sucedidos na área entre os dois países. Uma oportunidade em que os produtores poderão trocar informações relacionadas à fertilização do solo, adequação da adubação para horticulturas e controle biológico de pragas em hortaliças. A gente vai ver a parte de fertilidade de solos, todas as culturas que eles têm interesse, desde hortaliças e frutíferas, o que elas carecem de nutrientes, qual é o sintoma que elas apresentam quando têm alguma deficiência e também a parte de controle biológico de pragas. Ela explica que as condições climáticas da região da Goiânia Francesa idênticas ao do Amapá levaram os pesquisadores franceses a querer aprender as técnicas utilizadas pelos amapaenses na agricultura. Por isso que eles vêm procurar a gente na Embrapa. As condições edafoclimáticas são muito parecidas aqui no Amapá e lá na Goiânia Francesa. E como eles não têm um instituto de pesquisa que possa fazer esse acompanhamento, eles vêm buscar na Embrapa, Amapá, que tem as mesmas características, essas condições para poder desenvolver as culturas lá, tanto de hortaliças como de frutíferas. Trabalhando há 27 anos com a agricultura familiar no Amapá, Marcondes Gonçalves diz que essa é uma oportunidade boa para trocar informações sobre técnicas utilizadas na produção agrícola pelos franceses. Todo conhecimento é válido e é muito importante para a gente, porque a gente está dentro de um processo de aprendizado ainda. Apesar de muito tempo, mas a gente aprende todos os dias. O que eu pretendo passar para eles são a prática da agricultura orgânica, os fertilizantes sólidos, líquidos, que eles têm uma necessidade de aprender. E nós precisamos também aprender algumas práticas, porque ele é muito importante, principalmente a organização de cooperativa, a questão do certificado que ele já tem. E a organização deles é muito boa, muito importante isso aí. O Amapá não possui certificação de produtos produzido pelo agricultor familiar. O custo para ter o selo de qualidade é considerado alto pelos produtores que reclamam da falta de apoio do governo brasileiro, diferente do que é feito na Guiana Francesa. Esse é um problema, porque a gente só consegue ter certificação sem ser por auditoria com agricultura familiar através da CPOG, a Comissão da Produção Orgânica. Aqui no Amapá a gente ainda não tem ela muito estabelecida e organizada. Então os produtores acabam perdendo a oportunidade da agricultura familiar de desenvolver esse produto diferenciado para conseguir colocar no mercado sem gastar muito. diferente lá da Europa. Na Guiana Francesa, o governo incentiva, apoia e paga a certificação deles para que eles possam ser certificados. Essa cooperativa que está vindo aqui, hoje é uma cooperativa que trabalha com mais de 20 produtores familiares, onde o governo paga a certificação deles. é uma cooperativa que trabalha com mais de 20 produtores familiares. que é uma cooperativa que trabalha com mais de 20 produtores familiares. o governo é um problema que trabalha com mais de 20 produtores familiares.